Bem-vindos ao início do mundo. É isso mesmo, o início do mundo, que está se dando com o fim do mundo. Fim e início ao mesmo tempo, dependendo da maneira com que você enxerga a coisa. Se você vê no aspecto superficial, que infelizmente ainda a imensa maioria observa as coisas sob essa perspectiva, uma perspectiva sensória e intelectiva, a pessoa só vai ver o fim do mundo. Destruição, caos, sofrimento, sofrimento sem significado, coisas sem sentido acontecendo e etc. Agora, se a pessoa enxerga as coisas de uma maneira mais profunda, que deve levar em conta uma realidade transcendente. Queira você dar o nome que quiser, independentemente da nomenclatura que você dê para isso. A questão é ver as coisas de maneira mais profunda, torna a pessoa mais tranquila face às coisas que estão ocorrendo em nosso mundo. Então, cada vez que eu ligo, eu entro às vezes um pouco no YouTube, e eu vou encontrando, sem querer, vai aparecendo várias notícias de catástrofes que estão ocorrendo ao redor do mundo. Reportado pelo UOL, BBC, DW e outras mídias. Só catástrofes, enchentes, ondas de calor, chuvas de granizo com bolas desse tamanho, na França, nos Estados Unidos, estufões, aumentando de frequência, em alguns lugares de forma mais intensa, cada vez mais. Isso dá para perceber. Você não precisa ser um especialista que está analisando dados, mas você sente, você percebe que há coisas que estão cada vez mais intensas e mais frequentes. E a humanidade vai se perdendo cada vez mais em meio a esse caos. Mas a gente precisa ver isso de uma maneira mais profunda. Essas coisas que estão ocorrendo em nosso mundo são apenas o retorno, através das leis naturais, do que a gente vem fazendo há muito tempo. Com o nosso, com o mesmo, com as outras formas de vida e com o planeta como um todo. Então, tudo está voltando para a humanidade. E dificilmente a coisa mal começou. Isso é só o começo. Então, a gente sempre tem crises financeiras. A gente teve uma grande pandemia há quatro anos. Não vai ser a última. Na verdade, a pandemia da Covid foi um anúncio de todas as coisas que estão por vir. A gente pode ler dessa forma. Só que apesar de tudo isso, eu vou vendo essas coisas e eu fico bem... Eu fico tranquilo. E não é só porque até agora eu não fui atingido de nenhuma forma. Só levemente, indiretamente. Nós todos somos um pouco atingidos pelos eventos globais. Isso repercute como uma onda. Nem que seja um aumento muito ligeiro no preço de alguns produtos. Mas as coisas repercutem no mundo inteiro e vão repercutir cada vez mais. Mas a questão é que eu vejo isso de forma boa no sentido que está ajudando as pessoas a despertar. Ao mesmo tempo que eu vejo essas catástrofes, eu também percebo, por sintonização, eu acabo encontrando pessoas que já se tocaram de um aspecto mais profundo dessa realidade toda. Mesmo que os caras não tenham chegado na cosmovisão das criaturas que eu apresento aqui nesse canal. Mesmo assim, a pessoa já tem uma visão muito madura, muito clara do que está acontecendo no mundo e de como a gente deve agir. Faz uns vídeos atrás eu falei que o mundo já acabou. O mundo está apenas começando. E eu me baseei num texto, me inspirei num texto para falar sobre isso. O texto, eu queria compartilhar com vocês, é esse aqui. Esse é o texto que fala a respeito desse tema. Quem quiser, tiver interesse, vocês podem lê-lo. Colocar para traduzir, caso tenha dificuldade de entender inglês. Basta clicar aqui com o botão direito e colocar como traduzir para o português. Ele vai passar para a nossa língua mãe. Então o mundo não está acabando. Ele está apenas começando. Então vocês podem ver, é do Vicente, o nome do sujeito, Vicente. De novo, na plataforma Medium e o texto não está exclusivo para assinantes, para membros. Inclusive eu não sou membro da Medium, eu não pago nenhuma mensalidade e tenho acesso a esse texto. O texto é muito interessante, que fala exatamente sobre várias coisas, várias catástrofes. Fala sobre a gravidade da situação, mas a visão não é uma visão que deixa você parado. É uma visão, na verdade, que incita a pessoa a fazer alguma coisa. Uma passagem especial vai muito, entra muito em ressonância com toda a obra de Ubalde, que é essa aqui. Não precisamos destruir, nós que não precisamos destruir, são as pessoas que já percebem. O quão putrefato está essa forma de civilização, o modo de se fazer as coisas e conceber a vida. Ou melhor, não conceber a vida. Então não precisamos destruir. O capitalismo está se destruindo a uma velocidade vertiginosa. Então assim, não precisa fazer nada. Deixa só tudo, os maiorais, um monte de pessoa que nos toca aí tocando as coisas conforme elas julgam o seu correto. Que assim, elas vão chegar ao fim mais rápido. Vão levar essa forma de vida ao fim mais rápido. Estão fazendo, na verdade, um serviço para todos os cosmos. Poderíamos ter de nos defender, mais cedo ou mais tarde, os ricos poderão destruir-nos também. Especialmente se tivermos algo que valha a pena levar. Assim, à medida que o desespero vai crescendo, os recursos vão acabando, dentro de todo esse paradigma, as pessoas vão começando a exercer um canibalismo. Inclusive, o nosso sistema econômico, ele já está numa fase de canibalismo. Você começa a perceber que coisas banais que sempre foram acessíveis e baratas, não importantes como educação, saúde, cultura, mas coisa tranqueira que era barata, até essas tranqueiras estão subindo de preço, ficando coisas chiques, artigos de luxo. Isso só reflete, na verdade, a incapacidade do sistema de se sustentar ao longo dos séculos e milênios. Em poucas décadas, isso tudo vai estar acabado. Quanto antes a gente conseguir compreender qual é o próximo degrau, quanto antes a gente conseguir se abrir para o universo, se alinhar às leis naturais e realmente aplicá-las, quanto antes a gente fizer isso como uma coletividade, melhor para todo mundo, individualmente e coletivamente. Então, esse texto é muito bom, é muito interessante. Ele fala sobre várias coisas, o que precisamos é construir, preparar, ajudar-nos aos outros, comunidades e etc. Tudo aponta para a nova civilização do terceiro milênio. Tudo. De uma forma não tão poética, não tão precisa, quanto em obras que eu li, mas, em linhas gerais, está apontando justamente para essas questões. E é nesse sentido que a gente deve imbuir, levar nossas vidas. A gente deve não ficar sintonizado com essas coisas, mas a gente deve estar preparando esse novo mundo, esse novo terreno. Não focando no velho, mas focando no novo. Usando elementos do velho, claro, porque o novo surge a partir de algum lugar. Mas apenas para isso. O resto a gente não deve usar. Essa era a mensagem de hoje. Saudações fraternas.